Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao episódio 8 de um diário de um álbum, ok? Como eu disse no último episódio, hoje nós vamos falar do clipe da fobia, ok? E aí sim, vamos falar do roteiro, da gravação do clipe, como foi, o clipe não foi lançado ainda, ok? Mas eventualmente vai ser e vocês vão gostar muito, podem ter certeza. Então vamos lá, esse clipe ele está sendo feito 100% caseiro, eu, a produção que é a minha mãe e é isso. E a gente não teve ninguém gravando por trás ou nenhuma empresa por trás, está sendo a gente mesmo que está fazendo a gravação desse clipe. Na hora de fazer o roteiro, a gente desde o começo estava pensando que ia ter a banda tocando e que tinha que ser num lugar escuro, com uma estética escura, sabe? Onde você quase não vê os rostos dos entregantes da banda, vê mais os movimentos, as guitarras e um clipe mais escuro mesmo, para combinar com a vibe que a fobia passa. A gente teve várias ideias, por conta de um post que eu fiz no Instagram, perguntando qual é a fobia de vocês, a gente teve várias ideias. Então a maioria das pessoas comentaram que tinham aracnofobia, então a gente teve sim a ideia de colocar uma aranha no clipe, eu pegar uma caranguejeira, deixar ela passando sobre mim. A gente correu atrás, infelizmente no final não deu certo, a gente não conseguiu a caranguejeira para colocar num clipe, mas quem sabe um dia, ok? Um dos meus sonhos é colocar uma aranha num clipe, então fiquem no aguardo que quem sabe um dia vai ter. A gente teve a ideia também de... várias pessoas falaram que tinham medo de palhaço, a gente teve a ideia também. No final essas ideias foram descartadas, mas uma ideia que ficou até o final, que foi uma ideia que minha mãe teve, foi de colocar o espelho quebrando, porque se você escuta a música nas plataformas digitais, você escuta que na introduçãozinha dela tem um espelho quebrando. Então a gente teve essa ideia, só que no começo eu realmente achava que não ia dar certo, gente, será que a gente vai conseguir arranjar o espelho, será que a gente vai conseguir quebrar ele, será que isso vai dar certo, será que eu vou me cortar, será que... De começo eu queria socar o espelho, depois a gente estudou um pouquinho e a gente viu que não ia dar certo, que realmente eu ia me cortar muito, podia ser muito perigoso, podia respingar, ou podia até machucar minha mão no impacto. Então a gente acabou descartando a ideia. A gente teve a ideia, deu com uma pedra na mão, bater a pedra, mas também a gente ficou com muito medo de eu quebrar, cortar a minha mão. Então no final a ideia mesmo foi de eu jogar a pedra, mas do mesmo jeito eu fiquei um pouco perto, fiquei uns 60 centímetros mais ou menos do espelho e joguei a pedra. Na hora de gravar foi uma loucura, porque a gente teve que gravar tudo antes das cenas que estavam no mesmo cômodo do espelho. Foi aqui no apartamento, foi ali no escritório nosso. Então é um lugar bem fechado, então o barulho da Ligidense estava vindo só pra gente, então estava tudo muito alto. Eu sabia que o barulho ia ser alto, mas não tão alto, gente, eu realmente assustei. Eu contei 3, 2, 1, joguei a pedra e o barulho é muito alto, alto, extremamente alto. Mas foi muito legal, vocês vão ver no clipe, a cena tá sensacional. E agora eu vou falar um pouquinho da parte da gravação dos músicos, né, da banda. Gente, foi super legal, a gente conseguiu um espaço, que é uma casa de show daqui de Prascava, chama Balada Rock. Eu já fiz vários shows lá e é sempre, os melhores shows que eu faço é nessa casa. A gente chegou no proprietário da casa, que é o Raul, super gente boa, e perguntamos pra ele sobre a possibilidade de gravar o clipe lá. E nós fechamos uma parceria, que inclusive ele aparece no clipe, gente, tocando baixo. Então o baixista é nosso incrível Raul, que tá tocando lá pra gente. Os outros músicos também, o guitarrista e o baterista, são músicos incríveis, são parceiros meus, muito legais aqui de Pira, eles têm várias bandas, então eu sempre tô tocando com eles, e eles arrasaram demais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários quais são as suas expectativas para esse clipe. Ok? Fazendo um favor. E escrevam também o que vocês querem ver no diário do álbum. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode fazer. Fechou? Valeu, galera!